O projeto de controle de erosões e reflorestamento com espécies nativas e exóticas nasceu da constatação da retirada de terra para a construção das áreas edificadas da base aérea de Anápolis e também das áreas aeroportuárias, tanto pista de pouso, decolagem, hangar, parte de estacionamento. Em 2007, no primeiro semestre, foram iniciados os primeiros plantios, com parceria ainda com a Prefeitura Municipal de Anápolis, na Secretaria do Meio Ambiente, e também com inúmeras doações da Prefeitura Municipal de Inhumas. O principal objetivo que a gente pôde perceber ao longo desses 10 anos foi dar ao meio ambiente o seu equilíbrio natural, que foi se perdendo ao longo dos anos para a construção, com a parte principal em aviação, mas hoje a gente conta também com o meio ambiente como parceiro. Esse projeto, ele demonstra, ele comprova a responsabilidade social e ambiental que a Força Aérea tem com a própria população local das cidades em que nós estabelecemos alguma espécie de organização, quer seja uma base, um parque. Todas essas milhares de mudas que foram plantadas demonstram essa responsabilidade ambiental da Força Aérea. Que nós viemos, nos instalamos, mas aquilo que foi possível ser reflorestado foi feito. É uma forma de devolver realmente o que a natureza nos deu e deu para os nossos antepassados. Quando foi introduzida a política do meio ambiente, o pensamento de preservação, o pessoal não se atentava, achava que era um bem inesgotável. Hoje é a realidade, o nosso planeta necessita desses cuidados, ou senão as gerações futuras vão sofrer muito. Da mesma forma que nós vamos voar lá sobre o Amazonas, sobre o Acre, na nossa sede nós temos que demonstrar essa nossa preocupação com o meio ambiente.